Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos continuando o nosso dia aqui em Orlando. Quero falar desse vídeo de ontem do Bumster com o Urs Caletins, que os caras são brothers, né? Os caras aí são parceiros, não é a primeira vez que eles treinam juntos, eles já treinaram algumas vezes. E nesse momento no começo do vídeo, o Urs vai ver ali a mesa de inversão do Bumster, que geralmente se usa para aumentar a altura do atleta, né? E aí ele fala, não, não é para aumentar a altura não, isso aqui quando eu fazia yoga eu comprei porque falaram que vai viver mais se eu ficar de ponta cabeça e tudo. E esse aumento do peso incentivou, né? Uma galera americana, um pouco mais no Brasil que tinha isso, de bater a altura ou de tentar fazer com que a altura ficasse um pouco maior para que se conseguisse uma vantagem maior do limite de peso. E esse aumento a gente vê que motivou, né galera? Ruff Diesel, Bill Wendley, caras que nunca falaram nisso, por exemplo, e já mencionaram o fato aí de talvez brigar por uma altura maior, ganhar alguns milímetros aí para tentar ganhar algum limite de peso na Classic também. Fato que pode ser bem interessante ao longo prazo. Eles fizeram um treino de braço, não foi nada do outro mundo, eles são muito camaradas, brincam muito um com o outro, ó, o Urso tá com o outro chupadaço ali, hein? Não sei, que o Urso fala, né, que o Urso quer tomar o lugar dele, o Urso quer ser campeão, é claro, o Buster não vai durar para sempre, mas a gente sabe que também tem o Ramon nessa jogada aí, não é tão simples assim para o Urso Kaletinsky. Mas eles são brothers ali e aparentemente, pela amizade que eles têm, muita gente sente, até, sei lá, se eu também acho que dá para a gente pensar que talvez o Buster fique mais à vontade em passar o cajado dele, passar o cajado dele para o Urso, não no Urso, mas ali passar a coroa de campeão vai melhor, né, para o Urso Kaletinsky, então a gente vê, existe aí, sei lá, cara, sei lá, às vezes a gente fala que não, mas muito se fala do Urso ser o sucessor do Buster, por ser um Buster mais jovem, ou alguma coisa assim, né, com características parecidas, etc, etc. Depois, mais para o final do vídeo, o Urso pergunta para o Buster, ele fala assim, ah, mas então, quais são suas últimas palavras aí, antes de você perder o título, antes de ceder o título para mim, aí o Buster, vocês estão vendo a legenda aí, ele fala, brother, você tem que conquistar o segundo lugar ainda, você tem que superar o Ramon, não esquece, né, aí o Urso falou, sábado, né, vamos ver, aí falou, sábado do ano que vem, seu animal, né, o Urso é isso, o Urso tem que vencer o Ramon, ninguém viu o físico do Ramon, o Urso, para mim, ele vai chegar maior, ele vai chegar muito bom, com braços muito bons, vem fazendo evolução, a gente não pode negar, não pode desmerecer, só que a gente não tem ideia do Ramon, e daqui a pouco, a gente chegou aqui em Orlando, né, cheguei ontem, o voo atrasou, a gente está acabando de montar aqui o estúdio, as coisas acertando aqui, o som e tudo mais, vendo detalhes, e depois do almoço, eu vou para as academias, a gente vai visitar o pessoal aí, para ver como que andam as coisas, e quem sabe, talvez, já trazer algum conteúdo gravado aqui, para vocês, hoje à noite, no máximo amanhã cedo, e vamos ver se eu encontro o Ramon, né, cara, para ver se eu encontro de roupa, se eu vejo, porque eu vi ele de roupa no Patacios Olímpia, aí eu vou conseguir ter uma pequena comparação para falar para vocês, tá, vamos continuar acompanhando, e eu quero muito a opinião de vocês, o Buster falou isso aí da boca para fora, porque estava no vídeo, ou não, ele acredita mesmo que o Urso ainda tem que superar o Ramon, e que não está nada definido, comente aí para mim. E aproveitando que o Mr. Olímpia está rolando, eu quero falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente, na Insider, do nosso parceiro, da Tech T-Shirt, camiseta com tecnologia, cara, veste bem, é super confortável, termicamente, ela ajusta o corpo, mas não aperta, o corte é muito bom, o caimento é muito bom, outra coisa que eu gosto muito da Insider, a durabilidade, essa aqui, olha, primeiro a Tech T-Shirt que eu recebi deles lá no começo, quando a gente começou a trabalhar junto, uns dois anos atrás, e a gente colocando aqui assim, comparando, você vê, não desbota, não deforma, não quebra a costura, e lá no site da Insider, a gente tem kits, olha só, um kit que eu quero falar aqui hoje, é o kit com seis Tech T-Shirts, que tem um valor promocional por ser um kit com seis Tech T-Shirts, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, porque a Black Friday chegou cedo aqui para a Insider, então a gente já tem promoção de Black Friday. Nesse kit, por exemplo, tem o desconto, que é um desconto animal do kit de seis Tech T-Shirts, mais usando meu cupom SHAIMBF, você vai ter 15% a mais de desconto ainda, em cima do desconto do site, então corre lá, aproveita agora, os estoques são limitados, quando tem promoção assim, acaba rapidão, e você não quer ficar sem aquela Tech T-Shirt do tamanho que você quer, com a cor que você quer, sempre lembrando, o link está na descrição, está no comentário fixado, está no QR Code, espero vocês lá. Saiu um vídeo do Zancanelli também, mostrando o físico aí, já no espelho, olha só, as pernas dele bem cortada, ele falou que a essa altura ele atingiu aí 106,5kg, que é um dos menores pesos aí, se não a menor preparação até o momento, ele está muito contente com o físico dele, está muito seco, está legal, está se mantendo cheio, ele fala que a partir de agora o peso fica com, fica difícil de eu tirar o peso, né, de 106,5kg ele consegue bater 105,5kg aí na dieta e depois é desidratar, né, para 102,5kg, 103kg, está mostrando aí as costas, está bem também, braço do Zancanelli, bom demais, né, cara, perna muito cortada, está no grau, está na condição, está na definição, é mais um brasileiro, como eu venho falando, que vai brigar por uma colocação aí dentro do top 10, onde que ele vai cair, vamos ver, cara, foi um ano esquisito para o Zancanelli, né, com lesão de lombar, com o tombo ali, pegou o pé, ele é um puta de um guerreiro, cara, só de conseguir estar aqui, com tudo que ele passou, de conseguir estar no Olimpia, mantendo esse volume, essa qualidade de pernas, então aí uma salva de pau, tira o chapéu, né, o Zancanelli está de chapéu, mas eu tiro o chapéu para o Zancanelli, e agora é finalizar e terminar e ver o que a arbitragem vai achar, vamos torcer muito para que ele consiga bons confrontos, bons colotes, para que ele consiga comparações aí boas, perto de caras bons, para que ele possa subir nesse Olimpia e mostrar realmente a qualidade que ele tem, cara, muito legal, saiu um podcast, um CutlerCast com o Denis Wolf, e o Denis Wolf é um cara muito respeitado também, ele está lá em Las Vegas, né, quem fica mais tanto no meio assim, prepara um cara ou outro, mas estava o Denis Wolf, o Milos, e no cantinho ali, escondido, o Jay Cutler. E aí ali, em certo momento, eles falam da Classic Physique, o Milos Sartiev e o Denis Wolf concordam que é praticamente impossível vencer o Buster pela estrutura óssea que ele tem, pela qualidade muscular, o Milos até vem falando, né, cara, pô, para mim o Buster é igual o Dorian, quando você pega músculo por músculo, grupo, por grupo comparar com os outros, ele vai perdendo, mas quando tudo junta, se une num conjunto, ele fica muito bom, ele consegue posar e mostrar, ele fica quase imbatível, a estrutura óssea tem um ponto e é mais aquela história, né, cara, de aqueles videozinhos que a gente tem no canal lá de teoria do bodybuilding, explicando o que é frame, o que é estrutura óssea, o que é estética, como tudo se junta, como esses fatores aí vão se unir para formar um físico, é muito interessante, e o Milos fala justamente disso. Tem um momento que o Jay fala, o Jay tá muito empolgado com o Urs, né, cara, e tal, é parecido também, lembra ali um pouco, tem todos os lourão ali, gostam de fazer o marketing, então eles acabam se enxergando, e o Jay é muito fã do Urs, porque treina junto e fala que o Urs vai ser o cara mais conhecido e mais famoso do bodybuilding nos próximos anos, e aí o Jay manda a opinião dele, que pra ele, o Urs pode passar o Ramon e ficar em segundo lugar, mas o Denis Wolfe fala assim, não, 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 meu senhor Jay Cutler, com o Ramon a história é diferente, aí o Denis Wolfe pergunta assim, você já viu, pergunta pro Jay, você já viu o Ramon pessoalmente? E o Wolfe fala, o Ramon pessoalmente, ele tem uma qualidade muscular ridícula, lá em falar em inglês é uma coisa boa, ele afirma que nunca viu nada igual o Ramon, igual a qualidade que o Ramon tem daquela maneira antes na vida dele, então vindo de um cara que é o o Denis Wolfe, que enfrentou o Jay Cutler, que enfrentou o Ronnie Coleman, o Dexter Jackson, o bicho sabe o que fala, e aí o Denis Wolfe termina falando o seguinte, cara, pra mim, o Busted é como o Ronnie Coleman antigamente, ele é quase intocável, pra ele acontecer alguma coisa pra ele perder, ele tem que deslizar, ele tem que errar, então para o Denis Wolfe, o Busted quase intocável, ele faz ali uma escala, então ele coloca o Busted no topo, o Ramon num segundo degrau, também isolado dos outros, e em terceiro, todos os outros, Ruff, Diesel, Wurz, Mike Sommer, que estão brigando entre eles ali, que não tem muito como pegar o Ramon. Ele continua e fala, ó, o Busted pra mim é intocável, o Ramon é muito difícil de ser batido, mas aí vem um pouco de crítica, né, como nem tudo são rosas e normal, ele fala que o Ramon tem problemas com as suas poses, que pro Denis Wolfe ele posa de maneira horrível, e ele não gosta de assistir o Ramon posando, nossa cara, e o Milos complementa que o Ramon tem braços muito bons realmente, mas que não consegue mostrá-los devido aí a sua apresentação, o Ramon falou que tá treinando muita pose, que vem praticando muito, que vem fazendo o que ele pode fazer pra melhorar isso aí, pra conseguir trazer uma característica, uma evolução ainda melhor pra esse ano, e conseguir mostrar o físico de maneira ainda melhor. o que vocês, vocês concordam, discordam com o Denis Wolfe aí, o que vocês concordam, o que vocês discordam, comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui, já já a gente volta com mais vídeos, pessoal, valeu!